Felipe, vem cá Onde é que cê tá? Tá legal, e ele lá? Onde é que cê tá? Na minha aula de natação Sua primeira aula, né? É É, tem muito tempo, né? Agora você vai ter de novo Tem um bicho ali, olha Legal, hein? Fica do lado dele aí Abraça ele aí Vamos embora, vamos embora, vamos pra lá Vai lá, corte Pergunte aí quem que é seu professor Da aula de 7h20 Vai, vai aí Olha, primeiro dia de aula aí, ó Todo arrumadão Vai ser legal, hein? Tá ansioso? Aham Vou preparar a aula Aham Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Muito legal, hein? Foi legal? Tchau.